Fala galera memorável, Henrique Carvalho por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre marketing e vendas, os dois pilares essenciais do centro de lucratividade de qualquer empresa. Eu vou apresentar algumas estratégias, alguns temas relacionados a marketing e vendas para você conseguir alavancar, melhorar as receitas da sua empresa. Vamos lá. Marketing e vendas não são a mesma coisa, mas certamente servem ao mesmo propósito. Ambas as atividades são vitais para todas as empresas, sejam elas multinacionais ou pequenos negócios. Possivelmente as maiores terão departamentos separados para marketing e vendas, mas as atividades que fazem parte de ambos os mundos precisam estar presentes em empresas de qualquer tamanho para o negócio prosperar. Marketing e vendas lidam com a necessidade do consumidor, procurando as melhores formas de atendê-las ao mesmo tempo que atingem os objetivos estratégicos da empresa. Quando trabalhados juntos, geram inovações necessárias para manter o negócio competitivo e relevante no longo prazo. O marketing foca nas atividades que acontecem antes da venda, atraindo a atenção dos possíveis clientes. Enquanto isso, a parte de vendas lida diretamente com o cliente, colocando em prática aquilo que foi planejado por marketing e construindo relacionamentos mais próximos e verdadeiros com os consumidores. Marketing e vendas não funcionam separadamente. Portanto, vamos ver como você pode unir as forças dessas duas áreas para impulsionar o sucesso do seu negócio. A inseparável relação entre marketing e vendas Nem mesmo o melhor vendedor faz um excelente trabalho sem que haja uma preparação anterior. É como tentar dirigir um carro em um dia de muita chuva sem o parabrisas funcionando. Marketing e vendas funcionam muito melhor juntos do que separados. Os mercados mudam a todo momento e quem está focado nas vendas, ou seja, no momento presente, certamente não vai conseguir vislumbrar todas as mudanças possíveis para o futuro e as inovações necessárias. Esse deve ser o papel do marketing, ser o para-brisas e o GPS do motorista, no caso do time de vendas, que dirige ali na chuva e dar ao time, um departamento ou até mesmo um único vendedor todo o cenário favorável para que ele faça sua parte. Se o marketing foca apenas em concretizar as vendas de curto prazo, a empresa não estará preparada para o mercado do futuro, o que limita o crescimento do negócio. As habilidades necessárias para vender, ou seja, o foco total no presente, são de certa forma contrárias às habilidades de marketing, que incluem olhar para o presente, mas pensar e antecipar o futuro. Dificilmente uma única pessoa no time vai conseguir fazer as duas coisas com grande maestria. Apesar de vendas conseguir ter um bom conhecimento a respeito dos consumidores, é preciso lembrar que esse relacionamento está apoiado na transação de venda, o que pode ativar o instinto de defesa dos leads, resultando possivelmente em opiniões que não correspondem 100% à verdade sobre o que se passa na cabeça dos consumidores. É preciso ter alguém que olhe essa situação de fora, sem o envolvimento tão pessoal que a venda exige. Por isso que uma boa relação entre marketing e vendas é tão importante para toda empresa, seja ela pequena ou grande. O papel de marketing e vendas na jornada de compra Em 2007 bastava uma média de 3,68 ligações frias, ligações sem contato anterior, para conseguir encontrar um lead, alguém possivelmente interessado em comprar. Hoje esse número só aumentou o trabalho dos vendedores, já que são necessárias cerca de 8 ligações para chegar ao mesmo resultado. De acordo com um estudo do Centro de Pesquisa Keller, apenas 1% das ligações frias resultam em uma reunião com o possível cliente. Esses dados deixam bastante claro que tentar realizar vendas sem nenhum preparo anterior do cliente só gera trabalho extra para o time de vendas. Geralmente, os leads se movem através do funil de vendas, partindo do que chamamos de leads frias. Leads frias são aquelas que não conhecem a empresa, a marca ou o produto até chegar ao estágio de leads quente, de quem está muito próximo de virar um consumidor. Cada parte específica do funil de vendas exige uma estratégia ou tática diferente relacionada a marketing e vendas. Isso também deve variar de acordo com seu mercado, se ele é B2C ou B2B. Geralmente, no mercado B2B, o vendedor é essencial para a finalização do processo de compra. Enquanto no mercado B2C, mais direto ao consumidor, o cliente pode chegar até o carrinho de compras sem entrar em contato com ninguém, nem do departamento de suporte nem de vendas. Porém, a atração e a nutrição de leads costumam ser responsabilidade do marketing em ambos os mercados, que aquecem o lead e o preparam para a venda. Quem é mais orientado para vendas pode transferir essa característica para o seu negócio e acabar por não qualificar e aquecer seus possíveis clientes, gerando menos produtividade e resultados no processo de venda. Por outro lado, empreendedores mais reservados e avessos às táticas de vendas online ou não podem não ver os resultados da sua estratégia de marketing porque esquecem do lado humano e do contato pessoal que as vendas diretas podem trazer. As estratégias de marketing e vendas Para encontrar o equilíbrio ideal entre marketing e vendas na sua estratégia, a primeira ação é passar a qualificar seus leads, seus potenciais clientes em frios, mornos e quentes. Quanto menos interação e menor demonstração de interesse, mais frio é o lead e quanto mais próximo de finalizar uma venda, mais quente. Cada um desses grupos necessita de estratégias e táticas diferentes para aumentar o seu engajamento, afinal cada um deles está no seu processo próprio. Se você faz uma oferta logo de cara para uma lead fria, as suas chances de vender são quase nulas. No entanto, se você oferece conteúdos educativos para quem já está a um passo da compra, pode estar desperdiçando uma oportunidade de ouro de fechar um negócio. As táticas de vendas que podem ajudar você a alcançar leads frias são networking, ligações frias, participações em feiras e eventos. Enquanto isso, as táticas de marketing para começar uma conversa com esses leads frias são a propaganda, online ou não, as relações públicas, a mala direta, promoções, site, conteúdo. Para atingir as leads um pouco mais aquecidas e fazer a também chamada nutrição de leads, você pode apostar em táticas de vendas como as ligações telefônicas de follow-up para quem demonstrou interesse, reuniões com clientes, webinários e lives com foco em vendas, email marketing e mais networking. Para o marketing, você pode usar a propaganda, relações públicas, email marketing, automação de email e quando o lead estiver bem aquecido mesmo, você pode direcioná-lo para a página de vendas se o seu produto pode ser comprado de uma forma online. No entanto, muitos clientes chegam até o checkout, até o carrinho de compras e acabam por não finalizar a venda. Se isso acontecer, a melhor solução é contatar a pessoa preferencialmente por telefone, por meio de uma ligação ou pelo WhatsApp para entender qual o problema impediu ela de comprar. A interação pessoal é a melhor forma de fechar a venda, mas caso não seja possível, um contato personalizado via email ou um chat ao vivo podem ajudar muito a aumentar sua taxa de conversão. Caso você tenha usado o marketing para atrair clientes para seu estabelecimento físico, o princípio será o mesmo de usar a interação humana para resolver problemas e eliminar as possíveis objeções à compra que ainda restam. Mas se você fizer um bom trabalho de marketing usando o inbound marketing, o número de obstáculos entre o seu cliente e o fechamento da venda será bem menor. Comece escolhendo duas táticas de marketing e duas de vendas para o seu planejamento estratégico para que você consiga sustentar um crescimento por pelo menos um ano. Passando de Marketing para Vendas Quando o lead está pronto para receber uma oferta? Marketing e vendas têm o mesmo objetivo em comum, não há dúvida alguma. Porém ambos precisam entender as diferenças entre os leads e qual o momento certo de passar da ação de marketing para vendas. Um lead que baixou um ebook ou infográfico não necessariamente está muito interessado ao ponto de efetuar uma compra. Portanto, fazer uma oferta nesse momento pode ser um erro grave. Por isso que você precisa do funil de vendas. Esse funil de vendas é um plano de etapas por onde as pessoas passam desde que conhecem sua marca até o momento da venda. É uma representação do caminho normalmente percorrida por seus possíveis clientes, facilitando a escolha das melhores táticas para cada etapa. Isso faz com que seja mais fácil identificar problemas e tomar ações para resolvê-las. Conhecer exatamente as etapas pelas quais sua persona passa permite que você invista nos pontos que realmente trazem resultados e elimine o que não está funcionando. Inclusive permite que você escolha quais os conteúdos mais adequados para cada tipo de lead e sua base de clientes. A produção de conteúdo de qualidade funciona para todas as etapas do funil de vendas, mudando somente o formato do que será publicado bem como o teor desse conteúdo, tornando o marketing de conteúdos cada vez mais essencial em todas as fases do processo de vendas. Métricas de marketing e vendas Cada tipo de negócio vai exigir análise de KPIs específicas, mas as métricas relacionadas a marketing e vendas precisam fazer parte do seu negócio. As KPIs de marketing são usadas para medir o grau de eficiência de campanhas de aquisição de leads em diversos canais, especialmente se estamos falando de resultados gerados através de estratégias de marketing digital. E as mais importantes são o número de leads gerados, a taxa de conversão do anúncio, o brand awareness , o número de pessoas que estão visitando o site pela primeira vez, o número de pessoas que já estão retornando ao site e já em relação às KPIs de venda, procure ficar de olho nessas aqui. Taxa de conversão em vendas Número de vendas Receita Taxa de crescimento das vendas Ticket médio de venda O mais importante em relação às KPIs é o fato de elas serem capazes de mostrar absolutamente tudo sobre a influência das suas ações em seu negócio, inclusive se você está conseguindo equilibrar marketing e vendas para conquistar o seu mercado. Muito bem, o vídeo aqui sobre marketing e vendas concluído. Novamente, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, dá a sua curtida. Se você ainda não estiver cadastrado no nosso canal aqui no YouTube, clica no botão vermelho, no sininho do lado, assim você recebe todas as novidades da gente. Nós estamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.